E o Terra Pecuária invadiu o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões aqui em Sinop para falar de um evento muito importante aqui na região é o Integra Nortão. Eu estou aqui com Galina e o Fernando Purcell para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa quarta edição de muito sucesso, que eu acho que todo mundo espera em prol de todas as outras que foram dessa maneira. E Galina, você como presidente da Acre Norte, esse evento é uma iniciativa, uma junção da Acre Norte juntamente com a Ricardo Nicolau Leilões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que ele surgiu e qual que é o objetivo dele. Na época, nós tínhamos a exposição, aí foi encerrada a exposição, veio a feira. A feira veio em abril e aí nós tínhamos como prioridade um leilão de corte. E no início, para começar a feira, o primeiro evento da feira é um leilão de corte e esse foi falado com a Ricardo Nicolau e deu esse evento do leilão, que é a Integra Nortão. E para isso, um excelente evento, os quatro anos, cada dia melhor, cada dia maior, com qualidade de animais. Então, esse é um evento assertivo. Fernando, você representando aqui a Acrimat, a gente está nessa região que é um polo muito importante em produção de carne hoje dentro do estado do Mato Grosso. Então, como é que vocês encaram e se preparam para mais essa edição? A Acrimat apoia qualquer evento que venha promover a pecuária do nosso estado. E o Integra Nortão é um leilão que foi pensado para quê? Para que todos os municípios da região norte possam mostrar sua qualidade de rebanho, a qualidade da genética aplicada nesse rebanho e a evolução da pecuária ano a ano dentro do nosso negócio. Então, assim, é uma maneira de integrar compradores e vendedores e entender que esse leilão é de pecuarista para pecuarista. O gado de um criador para um vernista, para um terminador, ou muitas vezes uma fêmea para a reposição do plantel. Isso que o Fernando está falando é muito interessante, né, Galina? Porque é uma vitrine, acho que do Mato Grosso, para mostrar para todo o Brasil os trabalhos, os projetos que são desenvolvidos aqui com tanta tecnologia, né, com tanto afinco, né, por esses produtores rurais. O nome Integra é muito interessante. Integra a lavoura, integra o pecuarista, o invernista, a pastagem após o soja, prosseguentes com feijão calpi. Nós temos tudo, isso engloba tudo, produtores, entidades e com qualidade e todos os pecuaristas e agricultores têm participação. Por isso o nome Integra Nortão. Fernando, você é um dos fundadores aí, né, a tua família, né, do Norte. Como que é olhar, né, acho que ir para trás, chegar nos dias de hoje, na 2022, o objetivo de vender mais de 5 mil animais nessa quarta edição? O produtor que veio para essa região é um desbravador, é uma pessoa que veio aqui para fazer dessa região um país melhor, um país com mais pujança, uma pecuária de altíssima qualidade. Veio com uma cabeça de vir para cá, não para explorar e ir embora, mas para fazer daqui a sua terra, criar a sua família, suas raízes aqui. E o sucesso do Integra Nortão se comprova no campo com os resultados dos clientes que investiram nas edições já realizadas. É o caso da Bragança Agronegócios, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, um projeto inspirador. Vim se tratando dessa forma de comercialização, esse formato, né, criado do Integra Nortão, que mostra o trabalho de pecuária que é feito nessa região tão forte, tão importante, dentro do estado do Mato Grosso. A senhora é uma das principais clientes, então como que tem sido a aquisição desses animais, o desenvolvimento deles depois no confinamento, falando, né, sobre resultados, porque é justo isso, né, a gente quer sempre melhorar os números. É, a minha parte é a parte da produção, né, só que eles têm um preparo muito bom para nos fornecer as informações. Então, acho que quando você chegar lá no Integra Nortão, que nem no passado, no passado eu já cheguei sabendo tudo que tinha, entendeu, você tem que ir consciente do que você vai aproveitar lá, até onde que você pode chegar, entendeu, e a confiança que a gente tem no Ricardo é muito grande. Eu, Ricardo, Bruno, toda a equipe, eu acho maravilhosa a equipe deles, eu confio. Quando eu entro lá, eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade para poder analisar os números, eu não me sinto pressionada, nunca me senti pressionada, que eu acho que é uma coisa muito importante, porque você sentir pressionado a comprar é muito ruim, e eu não me sinto assim, eu me sinto à vontade, quando eu digo, ó, não dá mais para mim, não dá para mim, e pronto, acabou. Então, esse respeito recíproco é muito bom. E outra, leilão a gente tem prazo, né, que isso é uma coisa que pesa bastante, porque hoje você compra praticamente à vista, em todo lugar, e uma das vantagens que eu vejo é que você tem um prazo maior, você consegue comprar um volume maior de animais concentrado em cinco horas. Onde que você consegue isso? Em cinco horas eu não volto à floresta comprar sem cab... Você entendeu? Realmente integrarem todos os sentidos, então, Ricardo, fica espaço para convidar a todos os telespectadores e grandes parceiros do Terra Pecuária. Isso aí, Isa. Muito obrigado pelo espaço, fica aqui o nosso convite no dia 20 de março, a partir das 13 horas, no canal do Boi. Lembrando que o Integra Nortão é uma parceria da Acre Norte, de Sinop, Associação dos Criadores do Norte do Mato Grosso, e da Ricardo Nicolau Leilões. E se Deus quiser, esse ano, o Integra Nortão será novamente presencial lá na Acre Norte, e eu conto com todos os produtores participando deste evento. O Integra Norte do Mato Grosso, A 붜�versãoja a Criadores que grandes Captain 뽑 Ensmann de Sánchez e dos Criadores do Norte do Mato Grosso. A Criadores do Norte do Mato Grosso, A Criadores do Norte do Mato Grosso Olá,